Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Aqui do meu lado, minha sobrinha queria mandar um beijo pra vocês. Manda um beijo. Tchau, tchau. Viu? Lindo. Então, vamos lá, começando o Compom da Tese com doçura de uma mocinha mais nova. Hoje eu tô com o Rosê, que é pra dar uma avaliada. Acho que eu enchi um pouco o copo, a galera vai achar que eu sou alcolta. Até porque vocês me veem sempre, no sábado, no meio-dia. E vocês devem achar que eu bebo no meio do dia, mas aqui pra mim é sexta-feira, o dia anterior de noite. Então, tchim-tchim pra todo mundo. Antes de mais nada, minhas opiniões pessoais. Tudo que eu boto aqui não é de forma alguma nenhum tipo de indicação de compra ou qualquer coisa do gênero. E a gente passa pra mais um Compom da Tese. Basicamente, uma semana bem cheia. Consideravelmente positiva aí pro Bolso de Valores, ativos em geral. Eu gostei bastante de alguns movimentos. Hoje eu acabei a análise do Boa Vista e fiquei bem feliz com o resultado pós-teleconferência. Achei bem interessante. Acho que dá pra ver pela minha empolgação. Opa! Dá pra ver pela minha empolgação quando eu faço o vídeo da análise do resultado. Pra mim ficou bem amarrado, assim, que nada mais é do que eles passando por um processo de alteração da forma estratégica que eles estão operando. Achei, de certa forma, bem positivo. E junto disso, de mudança estratégica, eu vi algumas coisas durante a semana que me chamaram a atenção. Não que seja um grande efeito, mas acho que vem pra carregar aquilo que a gente tem falado há algum tempo já. Primeira vez... Primeiramente, desculpa. Santander Brasil querendo fazer a cisão do GetNet, que nada mais é do que, vamos abrir aspas aí, a cielo deles. Então, acho que é um movimento um tanto quanto interessante no sentido de o quê? Na minha visão, pelo menos, é a forma de meio que começar a distanciar, a dividir, compartilhar aquele risco com o mercado, depende de como eles vão fazer aquela cisão, mas começar a compartilhar o risco daquela operação que, na minha visão, operações de adquirentes, de a galera que usa maquininha, cada vez menos interessante. com o PIX agora, vem numa direção de colocar um pouquinho mais de empecilho na operação. Unido a isso, a gente vê toda a questão de grandes empresas de tecnologia facilitando, reduzindo o atrito, quando a gente fala de meio de pagamento. Então, acho que é um movimento interessante do Santander de ir nessa direção. O Banco BMG fez um movimento no sentido contrário, se não me engano é o BMG, ou não, acho que o Banco Inter, que fez um movimento agora, me pegou aqui, não está aqui a notícia. Sinto muito. Mas assim, ou o Banco BMG, ou o Banco Inter, acho que foi o Banco Inter, que fez um movimento de comprar participação de uma adquirente, independente de qual dos bancos foi, mostra claramente um movimento na direção do que eu acredito de um deles, que é o Santander, de justamente dividir um pouco mais daquele risco, daquela operação, que de adquirente que a gente vê aí, que é uma operação que está ficando cada vez mais amarrada, mais complicada de fazer com grandes margens, e o outro banco justamente indo no movimento contrário, isso unido a Stone comprando a operação, e agora sendo aprovada, da Lynx, que acaba sendo a Stone querendo meio que diversificar para outras áreas de tecnologia, aquela operação que ela tem, que é voltada mais forte para a maquininha, então a gente vê aí alguns movimentos, e claramente mostra aí a visão diferente, de quem está comprando uma adquirente, de quem está fazendo a cisão de uma adquirente, mostra justamente esse ponto de vista diferente, com relação a para onde vai esse mercado, eu estou muito mais casado com a operação, com a decisão ali do Santander, do que com as outras, mas de qualquer forma, talvez a da Stone também é interessante, de querer diversificar a operação, mas da mesma forma não deixa de ser, a gente venda em movimentos estratégicos, nesse mesmo ritmo de movimentos estratégicos, a gente vê a PetroRio, comprando operações da BP, o que mostra claramente também visão diferente, de como estamos pensando o mercado daqui para frente, nesse caso não com relação a adquirente, com relação a petróleo, mas faz a gente pensar nisso, sabe, da visão de como é importante pegar um, comprar participação em empresas que tenham uma visão estratégica, case com a nossa. A PetroRio está cada vez mais direcionando na direção de extração de petróleo, foi falado ali de reduzir o custo de produção para 20 dólares, então até 20 dólares eles estão ganhando grana, então não é bem o custo, mas eles conseguem ter uma margem saudável ali até 20 dólares, e a BP, a British Petroleum, que eu tenho falado algumas vezes aí em live, fazendo um movimento contrário, de se livrar dessa operação, arranjar caixa com aquilo e poder justamente investir em outras operações, inclusive nessa semana, se não me engano, eles desfizeram alguns outros investimentos aqui no Brasil, que não tem mais interesse de participar, indo na direção contrária. Então a gente vê claramente ali duas posições de pensamento sobre o mercado, nesse caso o petróleo. A gente viu a questão da adquirente e agora a gente vê novamente, estar comprado na PetroRio é estar comprado cada vez mais focado no petróleo, deu um resultado super positivo, curto prazo nas ações, eu não tenho interesse nesse tipo de operação, por uma sequência de motivos que já foi comentado, e a BP usando esse processo justamente para ir na direção contrária, de distanciar cada vez mais de ser uma empresa pura e simplesmente de extração de petróleo, gás e exploração. Então assim, acho que esses movimentos são muito interessantes para a gente ter uma noção aí e poder acompanhar e começar a pensar, sabe? Tipo, eu quero estar alinhado com que tipo de operação, sabe? Então assim, nesse ponto aqui me deixa muito mais, me deixaria muito mais satisfeito estar ali comprando a operação do Santander, estar mais vinculado a uma operação que sabe, entende que aquilo ali tem que cada vez mais sair do meu balanço, sair da minha operação, do meu grupo econômico, do que as outras que estão comprando aquela operação. A mesma coisa com BP e PetroRio, muito mais a BP, na minha visão, que está se distanciando daquilo, investindo em energia renovável, do que a PetroRio, que está cada vez mais alavancando naquela direção. E aí você me fala, pô, Cassino, mas obviamente é positivo para eles que reduziram o custo de produção. Com certeza isso não deixa de ser positivo. A questão é que eu estou indo na direção de cada vez mais estar alocado com mais capital em petróleo. Custa comprar uma operação de outra empresa. Então não é de graça, não vem de graça isso. Então acaba que tem um custo ali que vai ter que ser pago com produção. Ah, mas agora eles produzem com, eles ganham dinheiro com um petróleo a 20 dólares. Sim, se eu sou um credor, é show de bola. Se eles me devem grana, é show de bola. O que não é tão positivo é se eu sou um investidor. Porque se eu sou um investidor, eu não quero só que ele consiga me pagar no zero a zero. Eu quero que ele consiga crescer aquela operação, evoluir. E aí com relação a como a commodity de petróleo está, eu já não acho que é a melhor das opções do mundo. De qualquer forma, vale a pena a gente pensar, sabe, o quanto para mim, como investidor, é positivo a questão de ele conseguir produzir com menos, ganha um delta a mais. Mas se o business como um todo está indo numa direção que não é das mais positivas, isso daí já não me traz tanta vantagem do que se eu for credor. Para comprar debênture deles, show de bola. Certo? Ele vai conseguir me pagar mesmo que o dólar esteja na faixa dos 20. Mesmo que o petróleo esteja na faixa dos 20 dólares, o barril. Se eu sou um investidor e aquele barril começa a afundar, na faixa dos 20 dólares eu vou ter um ganho muito menor do que hoje em dia no preço do petróleo hoje em dia, que está na faixa dos 40, 30 e poucos. Certo? 40 e tantos, 30 e poucos. Então, assim, vale ter essa visão. E aí já nessa linha a gente vê a Tesla, Uber e outras empresas criando um grupo de lobby para acelerar a indústria de eletrificação. E isso daí é mais um movimento naquela direção que eu comento de cada vez mais uma pressão para a redução do consumo de petróleo, porque acaba sendo uma derivada de combustível, e o Reino Unido antecipando a proibição de carros a gasolina e diesel para 2030. É apocalíptico? Não. Vai acontecer necessariamente em 2030? Não. Mas esse movimento acaba empurrando cada vez mais e forçando cada vez mais um movimento em prol de carro eletrificado, de menor uso potencial médio e longo prazo do petróleo. Isso pode ter um efeito várias vezes de curto prazo mais positivo, porque eu começo a reduzir investimento em exploração de posto médio e longo prazo, porque eu sei que possivelmente eu não vou conseguir pagar aquele investimento em 20, 25 anos, que é o tempo ali que vai me custar para isso, e ao mesmo tempo em vários pontos ali eu vou ter um consumo reduzindo, então eu devo ter uma escalada com bastante volatilidade tendendo na direção negativa minha visão sobre a coisa. A gente viu, e isso daqui é um ponto que eu acho que vale a pena observar, até porque a gente tem na carteira, BR, Raizen e Ipiranga já com provisionamento para gasto com Cebios, que é o crédito de carbono, isso daí é algo que a gente tem que começar a considerar ali na operação da Ultrapark, quem tiver em BR distribuidora também, quem tiver em Cozã, que é a dona da Raizen também, Raizen, Raizen, como vocês quiserem chamar, eu tenho um acento no i ali, então obviamente é Raizen, mas eu não consigo falar, então assim, é algo que é negativo, não vou dizer que é negativo, porque a gente tem ali a adequação com o meio ambiente, isso é positivo, acaba transformando mais na direção de ESG, de Environment, Social e Governance, mas de qualquer forma é um custo que a gente vai ter em médio e longo prazo e deve se estender, talvez um ajuste ou outro, porque eles estão brigando legalmente para isso, porém, entretanto, todavia é algo que a gente tem que começar a levar em consideração na operação da Ultrapark. não me desencoraja de estar ali presente na operação, acho que o movimento para o planeta como um todo é positivo, mas é algo que deve comer um pouquinho ali o resultado da operação. Nada problema, se não me engano, o valor ali da Ipiranga provisionado para o ano é de 200 milhões, é um número considerável, mas a gente tem que ver como é que isso daí vai ser de fato pago, efetivado, não é algo que me deixa preocupado, mas é algo para se considerar. O volume exportado de carne bovina segue forte, e aí isso daí é muito positivo, por quê? Porque sempre tem aquele risco e aquele medo que a galera tem, especialmente a galera que não entende muito da operação de frigorífico, que acha que tudo é a mesma coisa, que opera tudo igual e que o preço da roupa define o negócio, tem comentário no canal e o caramba, então assim, acho que vale a pena a gente ver que a gente está batendo aí, teve um outro negócio negociado a 300 reais, a arroba, a gente já teve algum arrefecimento, agora parece que estabilizou em 285, 280, por quê? Porque está começando a chegar na tampa ali do negócio, vejo eu pelo menos dessa forma, e com isso a gente vê que ainda assim tem um movimento exportador considerável, geralmente ainda com aumento de receita por causa da questão cambial, o dólar não está propriamente afundando, ele está mantendo, ainda tem muito risco envolvido, ainda tem muita coisa acontecendo, então assim, acho que só para dar para a gente uma tranquilidade e uma garantia diga assim, sim, é uma questão a se levar ao preço da rouba, é uma questão a se levar ao preço do dólar, é uma questão a se levar em consideração o mercado doméstico de bovino, carnes em geral, lá fora também, porém, temos que entender que isso está conseguindo ser repassado ao consumidor final e que a coisa ainda continua muito interessante. Outro assunto que a gente aborda costumeiramente no canal é o quê? Como é que vai ficar property management, property management, o gerenciamento de propriedades, e aí eu estou falando de escritórios especificamente, pós-Covid uma vez que a gente descobriu que grande parte do trabalho dá para ser feito com um pedaço de home office ou com participação durante a semana em home office e escritório, a gente vê ali que a vacância de escritórios em São Paulo atingiu 19% e acabou impactando o fundo de investimento imobiliário, a parte do impactar fundo de investimento imobiliário pouco importa para mim, mas a parte da tendência começando a se consolidar de que de fato a gente deve ter cada vez mais uma demanda um pouco menos agressiva com relação a espaço de office, justamente porque a gente aprendeu que tem como a gente operar com um pedaço da operação de casa, acaba começando a se mostrar nos dados efetivos que a gente está vendo, só um pouquinho. Como comentado na semana passada com relação ao início da montagem de um grupo de centro para poder concorrer possivelmente a uma eleição em 2022, e aí muito por cima, nada certo ainda, mas a gente viu o Maia falando publicamente, eu acho que é interessante porque vem do presidente da Câmara, acho que é interessante ver isso começar a ser jogado a público, que era alguém inclusive que estava envolvido nesse movimento, mais falando mal do Moro, mas de qualquer forma envolvido, a visão dele de que o resultado da eleição mostra o fortalecimento de partidos liberais, e eu acho que tem muito desse resultado de uma volta ao centro no que tange direcionamento político, e novamente, acho que é uma coisa mais palatável, não extremos, quando a gente fala de mercado financeiro, de economia em geral. Então só para levantar, e a Coronavac produziu anticorpos contra o Covid, 97% dos participantes dos testes que teve, então assim, é mais um ponto positivo em direção a mais uma vacina que pode ser utilizada especialmente nesse momento em que a gente vê alguns indicativos aí no Brasil, de que a gente tem um começo de aumento de infecção, a gente viu aí farmácia registrando aumento de teste positivo em 10 estados, o que não é propriamente uma coisa positiva, 4 em cada 10 hospitais privados com alta internação por Covid, então claramente a gente está tendo algum efeito de aumento de infecção, isso daí, de qualquer forma, ainda não dá para basear muito ali nos dados com relação a número de infectados, número de mortos, porque até semana passada, até o final da semana passada, a gente ainda tinha uma defasagem ali com os dados, então a gente vai ver a média móvel começar a fazer sentido efetivo nos próximos dias, de qualquer forma, é algo para a gente observar, por quê? Porque isso aqui não faz parte daquele índice, são outros high frequency data, ou seja, informação de alta frequência, que é justamente atendimento ao hospital, a questão da farmácia, eles são pequenos próxies que a gente pode usar para justamente balizar o que a gente está vendo como tendência com relação à infecção, à morte por Covid, então é algo para a gente observar, porque pode ter algum nível de aumento aí, especialmente com a galera descuidando um pouco mais, indo para a praia e por aí vai, a gente deve ver algum tipo de resposta, sempre balizando, não acho que é problemático, mas acho que é algo para observar, a gente está vendo como está nos Estados Unidos, quebrando recorde atrás de recorde, uma questão um pouco mais problemática. A França, e ali na Europa a gente já tem visto alguns sinais disso, se não me engano, a Bélgica também, com gripe aviária, e aí tendo que cercear alguns plantéis de frango e algumas outras aves com demonstração disso, acho que isso daí pode vir a ser mais uma questão que deva afetar negativamente a oferta de proteína no mundo, não sei o quanto ainda está muito agressivo ou não, de qualquer forma a gente vê o que junto disso, semana passada, se não me engano, e aí não vai ter aqui embaixo na descrição, mas semana passada a gente viu a OIA mostrando ali 218, se não me engano, 213, novos focos de peste suína africana, então assim, é uma coisa que ainda não conseguiu ser parada, quando você começa a ter uma atração em gripe aviária e aí você tem essa situação onde a Europa está em estado de lockdown, você tem uma dificuldade maior de controlar aquilo, pode ser algo que venha a reduzir mais ainda o estoque de proteína, nada para a gente parar e usar como dado efetivo agora, mas é algo que a gente tem que observar porque pode ser mais um plus para as operações de frigorífico, especialmente as exportadoras. Os investidores estrangeiros começando a jogar capital para cá, tempos atrás, quando estava bastante saída de capital do Brasil, a galera falava vaca, não te assusta, não te assusta, esse negócio de estar saindo capital e o que eu falava muito era isso, olha, pode sair o quanto quiser, eventualmente, a gente vai, eu acho que vários de vocês já me ouviram falar isso, eventualmente, a galera que está lá fora com juros em muitas partes do planeta negativo ou yield muito, muito baixo, yield, o ganho ali que você tem, vão ter que começar à medida que o mundo reduz risco, vão ter que começar a correr atrás de yield em outros lugares, por quê? Porque se você tem um risco diminuído de Covid, um risco mais drástico de vai quebrar, de vai afundar o país, você acaba tendo que procurar aquele ganho, se você tem um fundo de investimento institucional ou não, ou privado, você acaba tendo que procurar aquele ganho em outros mercados e agora o mercado brasileiro está começando a aparecer mesmo com um certo, abre aspas, risco fiscal, um mercado muito interessante e justamente por isso a gente está vendo essa volta agressiva de capital para cá, com relação a, quando eu falo de Banco do Brasil e quando eu falo de bancos em geral a galera costuma ficar um pouco tensa com a inadimplência que deve vir ali como eu falei na análise agora do primeiro semestre de 2021 para o segundo semestre a gente vê um primeiro indicativo aí o Bradesco vendo a inadimplência aumentando em 2021 mais com um nível administrável que casa muito com a opinião do Banco do Brasil eles também já provisionaram bastante então a gente deve ver uma situação que eu imagino cada vez mais como controlada, a EDP fazendo parceria com a Rede Graal para a instalação de oito postos de recarga de veículo elétrico é mais um ponto era para ter colocado junto ali na operação mas acabei não vendo é mais um ponto naquela tendência de pressão sobre o petróleo obviamente oito postos não vão fazer a menor diferença neste momento mas a gente começa a ver para quem não sabe o Graal é aqueles restaurantes de beira de estrada uma delícia cheio de coisa para comprar sempre que eu viajo eu paro naquele negócio e a EDP no caso é NBR aqui no Brasil Energias do Brasil e fazendo justamente esse movimento que é mais uma pressão já no caso do Brasil isso daí por si só não move o ponteiro mas o conjunto das coisas começa a fazer a gente pensar que cada vez mais está sendo direcionado naquele caminho tempos atrás a gente falou da questão de isso aí em live falamos da questão do governo não sei muito de falar bastante mas efetivamente conseguir aplicar coisas mais gritantes isso é uma coisa mais difícil a gente está vendo agora o Guedes tendo reunião com executivos da Huawei para discutir o 5G o Bolsonaro já considerando o executivo brasileiro já considerando talvez voltar atrás naquela questão de isolar da Huawei então assim novamente voltamos a ter aí uma discussão sobre como é que vai ficar o 5G no Brasil com a possibilidade da Huawei entrar aqui que reduziria consideravelmente o custo eles tem um custo bem competitivo está só um pouquinho e nada mais faz do que atrelar mais ainda o relacionamento que tem comércio internacional geopolítico entre Brasil e China eu vejo como positivo acho que é uma coisa que capacita a abertura de mercado a China acabou de assinar um acordo comercial gigantesco incluindo o Japão e com vários países da Ásia muito positivo e acabou deixando de lado justamente acabou enfraquecendo o ocidente que tinha ali o TPP o Trans-Pacific é o Trans-Pacific Partnership se não me engano é isso que o Trump largou de lado logo no começo da presidência dele então assim é um momento interessante para estar vinculado com o mercado chinês e ainda naquele algo que a gente tem acompanhado há algum tempo as empresas buscando cada vez mais a vinculação com startup a gente viu a Anima comprando a Medroom para poder usar a realidade virtual para ensino de medicina justamente nesse direcionamento a Apvida em busca de startup com foco em saúde preventiva e gestão de dados então assim é uma empresa essa sim a gente tem em portfólio mas o que eu quero que vocês peguem é o que? é o segundo ou terceiro compondo a tese que eu comento isso por quê? porque é um movimento consistente de empresas indo atrás de startup indo atrás de expansão da operação com pequenas é como se fosse colocar um módulo pequenininho na empresa que altera completamente a capacidade dela de explorar novos mercados eu acho isso muito positivo o Guedes sugerindo o uso de reserva cambial para queimar dívida é algo que a gente tem que manter aí no radar se é negativo ou positivo depende muito de como for feito o importante é que isso daí a princípio é mando do Banco Central que está num caminho de conquistar a independência então assim é possivelmente interessante explorar essa ideia sim se for do jeito certo se não for é algo preocupante a gente tem que ver como é que se desenrola mas é algo que a partir de agora tem que começar a prestar atenção porque não tinham ainda tocado nesse assunto e agora eu acho que vale a pena justamente parar para pensar a Arezzo e aí esse ponto eu acho muito interessante para falar a Arezzo teve a Marina Rui Barbosa entrando como diretora de moda se não me engano é interessante mas esse não é o ponto o ponto é a compra de 75% do capital da troca que é um brechó online de luxo e por que eu quero tocar nesse ponto porque quando a gente fez a análise da EnjuEI da Enju3 eu comentei durante a análise que se as empresas que tem uma estrutura já na época a Arezzo estava com marketplace que se as empresas que tem a estrutura já quiserem de fato fazer a história toda de operar com brechó elas simplesmente ou criariam do zero ou englobariam a operação dentro delas porque é muito mais interessante para elas adicionar aquela startup ali dentro e fazer rodar e ganhar margem em cima daquilo e poder operar com controle da operação do que fazer através de uma terceira que é o caso da EnjuEI então acho que a Arezzo vem justamente para confirmar essa visão que já estava alinhada como último ponto só para a gente não sair só com notícia séria e tal a Riachuelo assinou um contrato com a CBF para patrocinar o futebol feminino eu acho que é mais um movimento não é algo grandioso nem nada mas é mais um movimento em prol de diversidade de apoio de uma parte do esporte que não é tão valorizada quanto a do masculino e acho que a Riachuelo ali acaba se vinculando com uma parte mais legal de usar o poder e o econômico que eles têm a gente tem Guararapes na carteira então assim de usar o poder econômico que eles têm na direção de algo que é bem positivo então espero que tenha agradado não ficou tão longo mas também não ficou tão pequeno e vocês ganharam um beijo na minha sobrinha mais cedo então devia estar todo mundo feliz e por hoje é isso daí um grande abraço para todo mundo espero que tenha ajudado segunda-feira a gente tem live e aí a semana continua com as análises como toda semana tem sido feita tenho gostado bastante dos resultados tenho gostado bastante de fazer o Compondo a Tese não vai parar por hoje eu fico por aqui vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe e até a próxima até segunda-feira na live e aí Obrigado.